Oi gente, tudo bem? Vou começar este vídeo. Olha, eu nem sei como eu vou denominar, né? Porque é uma... é algo novo que eu quero trazer aqui para o canal. Eu já estava com essa ideia antes de tudo isso, né? Da pandemia, da quarentena. Eu já queria fazer isso, então não consegui, né? Porque parou tudo, né gente? A nossa vida parou, mas graças a Deus já está voltando tudo a normal. Então esse vai ser o primeiro vídeo de achadinhos que eu quero trazer aqui para o canal. Estou aproveitando que eu estava passando aqui próximo do shopping e eu tenho que pagar a van. Vou lá tentar mostrar algumas coisas para vocês, tá? Eu ainda não fui na van desde que tudo isso começou, né? Eu estava pagando por boleto, então agora como o shopping abriu, né? A gente está, graças a Deus, voltando à nossa rotina com todos os cuidados. Já vou colocar minha máscara, tudo. Vou tentar mostrar um pouquinho lá para vocês. E se tudo der certo, esse vai ser o primeiro vídeo de achadinhos aqui do canal das lojas avan americanas. Me deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E qual loja vocês querem ver, tá? Loja de decoração. Vou tentar mostrar aqui tudo para vocês. Toda vez que eu for pagar uma conta, se eu for na cidade, eu vou tentar trazer esse tipo de conteúdo. Então já deixa o like e se inscreve aí no canal se você está chegando agora. Então, bora! Então, bora para o vídeo. Eu já estava dentro da loja, já estava de máscara, seguindo todas as recomendações, tá, gente? O shopping, ele está funcionando assim, pelo menos o da minha cidade. Quando você entra no shopping, essa van fica dentro de um shopping daqui da minha cidade. Você pega o número, então é uma quantidade restrita de pessoas que estão entrando no shopping para não ter aglomeração. Como vocês podem ver, a van estava quase que vazia. Dava para contar quantas pessoas tinham aí, então não tinha aglomeração nenhuma dentro da loja. Estou fazendo primeiro um tour para vocês verem, porque tem muita gente que não conhece a van. Então, a van, ela tem desde decoração para casa, gente, até roupa infantil, tem brinquedo, tem roupa de adulto. Ah, cara, eu estou editando, tá, gente? Colocando voz depois. Olha essas cobertas. 119, gente, eu fiquei apaixonada super fofinha. Gente, conforme eu for colocando a mão aí, tá? Sei que a gente tem que viver com esse novo normal, que, né, a gente não se acostuma, mas sempre eu vou passando o álcool em gel, tá? Porque o álcool em gel nunca sai da minha bolsa, nunca mesmo. Então, eu estou fazendo um tour só para vocês verem. Depois eu vou mostrar cada item detalhadamente. Tem muita coisa de decoração que eu filmei e quero muito mostrar para vocês. Gente, tem adesivo de parede, para vocês terem uma noção. É uma variedade enorme. Olha essas cortinas que lindas. E olha esses preços. Tem de várias cores, vários modelos. Tem até persiana, gente, para vocês terem noção. Tem prateleira. Olha, uma variedade de coisas de criança. Dá para fazer até um enxoval completo aí, tranquilamente. Tem desde carrinho, olha, a chocalho. Então, tem roupa infantil, bebê, adulto, feminino, masculino. Muita variedade. Eu quis muito gravar, porque eu sei que muita gente não tem na cidade. Então, essa é enorme. Vocês encontram eletrodoméstico, ferramentas, coisas para camping. Eu não cheguei a mostrar, porque senão ia ficar muito grande. Mas chega até coisa para camping. E olha só, tem alguns lugares que eles já fazem, tipo, os espaços já prontos. Igual, tipo, cama posta, banheiro. Então, fica já tudo prontinho. Olha só. Essas são velas. Aqueles cheirinhos maravilhosos. Olha, toalha, toalha de banho. Então, já, já, já vou começar a mostrar para vocês os itens de casa, gente. Que, olha, sério, é um mais lindo que o outro. Vocês vão babar nas coisas. Eu vou ter que colocar a voz depois, gente, porque nesse dia que eu fui, o som estava super alto. Não tinha como eu gravar, porque senão depois o YouTube ia me dar um bloco, tá? Então, olha só. Vou começar a mostrar para vocês já os itens de decoração de casa. Olha isso. Esse abridor, que lindo de vinho. Vocês viram? R$19,90. Tem esses gelinhos que você coloca. Ó, esse daí é para fechar, gente. Alimento super bacana. Eu tenho um desse, muito legal. Então, são vários. Eu vou começar mostrando para vocês item por item, tá? Eu vou começar mostrando para vocês. Gente, a variedade que eles têm de louças, sério, é inexplicável. É um mais lindo que o outro. Eles vendem por unidade e também vende em jogo, tá? Completo. Mas, olha, as peças são lindas. Os jogos. Você se encanta que dá vontade de levar todos embora para casa. Olha que lindeza. Então, o legal da van é isso. Você vai achar peças soltas e também em jogo. Olha só esses potes. Vocês viram ali? Que eles vendem unidade e vendem também em jogo. Olha, eu comprei um desse já e dei para minha mãe e para minha sogra. E eu amei a qualidade desses potes em vidro. Aí estou eu aí olhando. Dando umas fuçadas, né? Em alguns objetos. Eu nem sei o que é isso. Não lembro. Não recordo. Mas, olha, gente. É uma coisa assim de... A gente que é dona de casa, quando vai nessas lojas, pira, pira. Dá vontade de sair comprando a loja inteira. A gente pode? Não. Ah, olha aí o que eu estava vendo. Conjuntos de peças de inox. Vocês viram? Ai, gente. Olha esse porta-bolo. Eu estou necessitando de um desse. Mas eu preciso com a tampa. E olha isso. Ai, olha. Eu não tenho nenhum jogo desse de chaleira assim, sabe? Preciso. Porque amo chá. Se é para chá, né? Sei lá. Eu acho que sim. 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 Tem muito quadrinho. tem muita opção. Eu acho que sim. conta. Eu acho que sim. 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 gente. eu acho que sim. eu acho que sim. Bom, cafeteira, olha esse fogão, gente, eu tava pesquisando sobre esses fogões, né, de mesa de vidro, e vi que a Daco voltou, voltou e voltou com tudo, olha só, eles não estavam mais fabricando fogão, e eles voltaram com esse modelo de mesa de vidro, que eu, sério, eu fiquei muito, né, tentada em comprar esse do que daquela outra marca que eu queria, que é o, é, como que é o nome? Esqueci, gente, o que tá acontecendo comigo? Estou esquecendo as coisas, gente, lembrei, é o Atlas, o fogão Atlas, olha só, olha essas máquinas, gente, meu Deus, é cilindro, sério, tem uma variante, não, olhem esse forninho, pra quem tem uma cozinha vermelha, se não é tentador, e essa, gente, olha essa airfryer, vocês viram da Arno, maravilhosa, e os aspiradores, que eu estou também, bem tentada em trocar o meu, eu sei que não é a hora, também não tem dinheiro pra agora, mas parcelando, né, gente, parcelado, a gente sempre dá um jeitinho, né, gente, olha, eu vou finalizar o vlog por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, me deixem aqui sugestões, se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo aqui pro canal, claro que eu vou me adaptando, é, vou moldando, né, os próximos achadinhos aqui pra vocês, me deixem em nome de lojas também que vocês querem, tá? Muito obrigada por assistir, um hiper mega beijo em cada uma, e deixa o seu like e já se inscreve no canal, hein? Obrigado.